Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Em nove meses, as exportações brasileiras de produtos de defesa já somam cerca de 1 bilhão de dólares, 63% a mais do que em 2022. O acumulado de 2023 é o terceiro melhor resultado quando comparado às cifras atingidas na série histórica dos últimos 10 anos. Entre os itens mais exportados estão armas, munições, explosivos e aeronaves. Em Operação Interagências sob Coordenação da Defesa, foram apreendidas cerca de 5 toneladas de drogas na região de fronteira com Bolívia e Paraguai. A iniciativa, conduzida na área que envolve Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, contou com um emprego de aproximadamente 1.700 militares, 18 embarcações e 12 aeronaves. Além dos militares, participaram agentes de órgãos de segurança pública, proteção ambiental e fiscalização. Forças Armadas entregam cerca de 4 toneladas de alimentos aos Yanomami, ao norte do país, e transportam material para instalar um sistema de abastecimento de água no território indígena. Com apoio da FUNAI, as cestas de alimentos foram distribuídas na comunidade de Ericó. Já o material transportado será utilizado na Unidade Básica de Saúde Indígena, na comunidade de Cataroa, para suprir as equipes de saúde e os indígenas assistidos no local. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima!